Fala galera, eu sou a Vanessa, mora no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal E aí, como é que vocês estão? De boa na lagoa? Eu tô com frio galera, 0 graus aqui dentro do carro, então imagina lá fora 0 graus, 7h44, atrasada As ruas hoje estavam cheias de gelo, então não comecei a filmar hoje pela manhã Mas tá bem frio aqui no Japão, meu Deus do céu, que frio é esse? Coloca aí quantos graus tá na sua cidade, comenta aí agora Meu, muito frio, olha o tanto de roupa que tem da Lalinha aqui Tô atrasada, um pouquinho, queria dizer pra vocês que eu voltei a trabalhar A Lalinha já tá melhor, tá 100% melhor, graças a Deus Bora trabalhar, hoje eu vou trabalhar pouquinho, eu trabalho só até meio dia Porque eu tenho que levar a Lalinha hoje no exame médico de 3 anos Aqui a cada um ano tem que levar eles, pra eles fazerem uma check-up, né? Aí agora vai fazer exame de vista, vai fazer exame de urina Mesmo ela ter sido medicada, internada no hospital, eles fazem de novo Só que não tem nada a ver com o hospital, esse daqui é uma coisa da prefeitura, sabe? É uma quensa, né? Uma inspeção que a prefeitura faz nas crianças E aí tem um médico, tem tudo, né? Tem tradutor, pra gente que não fala o idioma, né? Eles disponibilizam o tradutor caso você queira E eu vou levar ela uma hora lá pra fazer esse exame Então eu vou trabalhar até meio dia só Vou voltar a trabalhar, né galera? Porque aqui no Japão a gente ganha por hora, né? Não é por mês, igual no Brasil, né? Então, todas as horas trabalhadas, conta, né? E eu tô em dívida com a fábrica, porque eu ando faltando bastante Vocês viram aí, né? Eu fiquei internada, fiquei uns dias em casa com a Lalinha Até ela se recuperar, mas... Eu queria dizer pra vocês que tá tudo bem, tá? Muito obrigada, pessoal, que deseja força pra gente aí nos comentários Ainda tá branquinho aí do lado, ainda Tudo branco, ó, é... Gelo Frio demais Mas sabe o que eu tenho mais dor? É das crianças, nossa Ó, vão de bicicleta pra escola, vão de shortinho Tem exercício, não muda a rotina deles porque tá frio Brabo, hein? A cara da gente fica queimada aqui, ó Cheguei na fábrica, galera Vai trabalhar um pouquinho É necessário, né? Pra quem acha que viver no Japão é fácil Não é fácil não, tem que trabalhar, galera Se você não trabalhar Não conquista nada Não quero dizer nem em questão de você comprar bens materiais Tô falando de conquistar, né? Porque a gente vem aqui pra conquistar as coisas Porque senão eu nem vinha Ficava em casa dormindo Mas é isso aí Força na peruca Dois mil anos depois Bom, galerinha Saí aqui da fábrica depois de quatro horas de trabalho Parece que foi uma eternidade Mas só foi quatro horas Agora eu vou passar em casa Pegar alguma coisa pra mim comer A Larinha vai ter almoçado já na escola E depois partir pro exame médico dela Que der pra mim filma lá Eu filmo pra vocês, belezinha? Até daqui a pouco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Bom, galera, bora lá buscar a Larinha Pra fazer o exame médico dela Já tô com a carta aqui Que a prefeitura envia pra gente E aí tem um monte de coisa aqui dentro Uma das coisas que tem é esse aqui, ó Tem que fazer xixi aqui dentro desse copinho Pra mim pôr dentro desse outro potinho Vamos ver se eu consigo que ela faça xixi lá agora Ai, faci não, né? Mas ter filho é isso, né, galera? É dedicação, é trabalho Bora lá comigo Tá bom Tá bom Opa Vamos lá Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Um, dois, três e Vai, 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 vai Aqui, neninho Dos dois Não, já tem Que neninho Passa na mão, bebê Vai, vai que eu vou dar coisa gostosa pra você De cima também Pra matar os bichos Pronto, mãe O que você quer comer? Eu quero comer mexerica Mexerica? Ih, ó, Coutinho Não, micão? É Você gosta de micão, né? Deixa eu fazer aqui Tá Olha A gente vai lá na prefeitura, hein? Você não fez o xixi, né, mocinha? Você quer papai na prefeitura? Não, papai tá dormindo, filha Que o papai trabalhou à noite, né? A mamãe que vai levar você lá, né? Não, tô com medo, tô com medo Medo do quê? Não vai doer nada, filha Galera, peguei a Lalinha agora Partiu pra prefeitura Ainda não conseguiu almoçar Mas faz parte As criancinhas Tava tudo deitada já, né, Lalinha? Tava tudo preparado pra dormir já Que eles almoçam E aí eles vão tirar o cochilinho da tarde, né? Então Parece que eles estavam esperando eu ir pegar ela Né, filha? Mas é isso aí, galera Vamos lá com a gente Bom, galera A Lalinha já vai ser atendida daqui a pouco Vai começar a partir da 1h Já tem um montão de gente lá na frente E eu vou comer minha marmita Arroz, cenoura Franguinho Minha salada Eca não, filha, gostoso Norma, filha, gostoso Mas é isso aí 少os Mas é isso aí Hoje, vamos lá Agora o dia É muito tranquilo Mas é isso aí Mas é isso aí Mas é isso aí Mas é isso aí Tessa mesmo! Eu gosto do chocorey Arkia do negro! Muito interessante para os reinigen territórios Você é o mecatoAC dos car intrigado Eu gosto dela, né? Eu gosto dela, né? Então, né, agora... Tato é? Então, tudo bem? Então, tudo bem? Então, tudo bem? Então, tudo bem? Pode sair daqui? Não, senão você cai lá dentro. O peixinho maior de sua bundinha seca. Mãe! Que cor que tem? Naranja. Que cor? Tem água. Qual que é o mais pequenininho? Ele. Ele. Eu acho que é o vermelho esse aqui, não é o vermelho? Vermelho. Ele morre de meu dedo. É? Não sei. Põe lá pra ver. Vai por mesmo? Não. Fala, galera. Já acabamos aqui. Graças a Deus tá tudo bem com a Lalinha. Pra criancinha de três anos, eu não sei como que é o exame médico no Brasil. Se é aquele de tampar o olho e a criança adivinhar o que que é que tem lá na frente, ela enxergar. Aqui não. Eles tiram uma foto com tipo um laser. Chique o negócio, hein? Comenta aí se é assim aonde você mora. Se fazem com aquele de tampar o olhinho e a criança enxergar. Ou como é que faz? Eu não sei. A primeira vez que eu vejo, a mulher põe um negócio assim, tipo uma máquina fotográfica e tira uma foto com laser. Achei interessante, bem legal. Tô sentada aqui. É? Vamos embora? Vamos. Bom, galera, a gente fica até orgulhoso, né? No meu caso, eu tô bem orgulhosa, porque falou que os dentinhos dela tá bem bonitinho. Que ela tá no peso, então eu tô bem feliz. Like, like, like. Como que você quer pedir like se você não fala oi, pessoal? Like. Então ela tá bem, tá, galera? Muito obrigada pela preocupação de vocês aí, né? Tá bem, 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 bem. E a mamãe tá bem feliz também, né, filha? Hã? Que você tá boa. Só precisa parar de colocar a mão na boca pra não entrar bicho na boca, né? Não entrar as bactérias, né? Que na mão tem bastante sujeira. Vou passar ali que vou comprar uns donuts pra nós. Vocês vão comer donuts? Sorvete. 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 Você não pode nem pensar em sorvete. Like, like, like. Mãe, aqui é o shopping? É a loja de carro aqui. Não, aquele shopping amarelo. Você quer ir lá no shopping? Mãe, aquele shopping amarelo. Shopping amarelo? Você quer ir lá? Quer. Você tá boa pra ir no shopping? Tá? Então tira da boca essas coisas, senão entra bichinho na sua boca. Tá boa, né? Comeu mexerica, né? Você comeu mexerica? Comer. Olha o carro da mamãe, como que tá? Está cheio de molado, né? Tá tudo bagunçado, né? É limpar. Quem que vai limpar pra mim? Eu. Você vai limpar? Ô, Glória, senhor. Ô, Glória. Eu vou limpar pra você. Ai, que linda. Vai ganhar até um beijo. Mãe, aquele lá é amarelo. É o shopping? É aí que você queria ir? Mãe, tem parquinho. É, tem. Mas tá muito frio pra ir lá no parquinho, né? Não. Ô, o parquinho lá, mãe. É, não tem ninguém lá no parquinho. Você acha que tem alguém lá no parquinho? Tá vazio. Tá vazio. Eu não tenho ninguém. Né? Tá vazio porque tá frio, né, filhinha? É. Depois a gente vai. Outro dia a gente vai, né? Quando fizer sol gostoso, né? Na praia tá bem, né? Você quer ir na praia, né? Na praia tá bem. Depois, né? É. É depois. Um comer donato também. Aí, depois, um vai. Tá fazendo assim? É. Você quer comer donato primeiro? Que não. Tô comendo donato primeiro. Donato. Você trouxe dinheiro? Não. Então como é que vai comer donato sem dinheiro? Vou comer agora. Ai, 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 ai. Galerinha, mudamos de plano. É isso aí que você queria? Era? É isso aí que você queria? Tá quente. Tá quente. Faz dois pra tirar foto. Tchau. 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 A gente tem que esperar esquentar um pouquinho Pra nós ir no shopping com o vestido de princesa, né? Top então É Bom, galerinha, enfim, estamos em casa Graças a Deus, tudo bem Vou comer um donuts aqui que eu falei pra vocês Que eu ia comer lá Hoje a Larinha pediu pra comer McDonald's Então eu não resisti, fui lá com ela também E eu queria falar pra vocês que Graças a Deus Tá tudo bem com ela, né? Ela viu os dentinhos Tirou a foto lá dos olhos Eu pensei que ia tampar o olhinho, sabe? Pra poder falar Ah, isso daí é o peixe, a abelha, não sei o que Porque é desenhinho aqui, né? Aí vai afastando, pergunta se tá enxergando ou não Mas aqui não é assim, galera Pelo menos no exame de 3 anos dela Põe ela de frente, assim, comigo aqui no colo E tira uma foto Do olho da criança E eu não sei, tem um monte de Bolinha, assim, tipo de LED, sabe? Nunca vi aquela máquina na minha vida Mãe Oi, que linda Eu gostei Rapunzel fica assim, rapunzel Essa daí não é a rapunzel não, filha Tem que Essa daí é a... deixa eu ver É a cinderela Eu gosto da cinderela É a cinderela essa daí O que é essa? Rapunzel é essa aqui, ó Essa aqui é a rapunzel Eu vou pintar rapunzel Tá, pinta de roxinho, tá bom? Ih, galera, eu queria falar pra vocês que tá tudo bem com ela, tá? É, fez... olhou os dentinhos Passou flúor nos dentinhos Né? Aí passa pelo médico clínico geral Pra dar uma olhadinha na garganta e tudo E o pessoal tava perguntando da perninha da Lalinha Falando pra me levar ela no médico Que talvez ela teria uma perna menor que a outra Porque ela anda diferente Rapunzel, filha, tá bonito Pinta o cabelo dela de amarelo O cabelo dela não é rosa É amarelo Tá Ih, galera, a Lalinha vem fazendo um acompanhamento médico Desde bebezinho Porque nesse exame de um ano que ela foi O médico também percebeu que ela teria um problema na perna Isso aqui, uma perna seria menor que a outra Então ele mandou eu pra um hospital maior e tal A gente fez exame, passou pelo ortopedista E ela não tem nada, galera Né? O médico comprovou que ela não tinha nada Depois eu tive que voltar na clínica Onde esse mesmo médico É... Olhou novamente a perninha dela Isso é quando ela tinha um ano, tá? Aí, quando ela foi fazer o exame agora de três anos Como vocês perguntam muito aí nos comentários Mãe, mãe Ficou bonita Ficou linda, filha E que cor que é o olhinho dela? É verde, ó Vai lá pintar de verde o olho Tá E como vocês percebem, né? E comenta muito aí nos comentários Ah, Vanessa Talvez a Lalinha tenha um problema na perna Leva lá no médico Não sei o que Não sei o que lá Eu perguntei pro médico novamente Se teria algum problema Agora é um outro médico Não é o mesmo De quando ela tinha um ano Né? Toda vez troca E aí ele falou que não tem nada Né? Então muito obrigado aí Pessoal que se preocupa com a gente Tá sempre comentando aí E sempre quando eu tenho oportunidade Eu respondo pra vocês aqui em vídeo Tá tudo bem com a perninha da Lalinha Aqui Nossa Ficou bonita Ficou bonita, amor E a coroa dela? Que cor que você pintou a coroa? Deixa eu ver Deixa eu ver que cor que você pintou a coroa Ela não tem coroa Não tem nem Eu vou fazer a coroa Vai fazer? Então tá bom Então vai lá fazer Faz de azul De azul tá bom Então galera Tá tudo bem com a Lalinha, tá? Não se preocupem Deixa eu ver a tiara que você fez Que? Pequenininha Que fez? Ela é pequenininha Fez mesmo Olha lá a galera de azul Você é muito feita, amor É pequenininha É, você é linda Vou comer meu donuts, tá? E é isso galera Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Um beijo Bye, bye Fui E aí